Viver em baixo no way, secado como mandalê Nós bombamos tipo escravos, pra viver como rei Viver em baixo no way, secado como mandalê Nós bombamos tipo escravos, pra viver como rei Odeio, tiro all in a day Odeio, tiro all in a day Nós convencentes, vocês convencidos Super campeões, não andamos convencidos Tenho sucesso e menos amigos Pois nem todos querem ver bem sucedido Mas tenho Deus e os meus tão comigo Para a potes crer que isso não faz sentido Tipo um general, deixo isto em sentido E que eu sou o melhor, sei que tudo tem sentido Fazemos mais pressão do que panela E damos mais revistas que rameira E todos querem que nascemos pra ser reis Tipo somos xarás da Micaela Viver em baixo no way, focado como mandalê Nós bombamos tipo escravos, pra viver como rei Viver em baixo no way, focado como mandalê Nós bombamos tipo escravos, pra viver como rei Odeio, tiro all in a day Odeio, tiro all in a day Eu não sou palmeira, mas o sucesso tá da coco Mesmo sem GPS, podes crer no perco fogo Fora do manicômio, mais bombamos feito louco Brada por mais que eu tenha, niga ainda sapa pouco Porque ambicioso, não ganancioso e não mudo derrota Super campeonês e não conheço a derrota No mundo da atitude, só se mudo de roupa E eu sou mais que vencer, tu estopa e saca batota Já vocês dão-me graça, ficam tipo anedotas Enquanto a muda apanha moedas, eu sou bom e tu notas Eu não falo do animal, mas em mim que tu foca E enquanto eu trabalho, só fica essa rampa em porta Viver em baixo no way, focado como mandalê Nós bombamos tipo escravos, pra viver como rei Viver em baixo no way, focado como mandalê Nós bombamos tipo escravos, pra viver como rei Odeio, tiro all in a day 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 Yo, yo, cê Yo, yo, cê Pivo, dênghê-dênghê-dênghê-dênghê-jê-dênghê-dênghê-n wijê Odeio, eu, cê Odeio, cê Como'n borda Yo, yo, cê Papé, cê Zara, man Go-SD Odeio, chê 2 nifus, aviville, e dê g… Ai Amém